A Ford acaba de lançar o novo New Fiesta EcoBoost com tecnologia de motor turbo. Uma grande novidade, hein? E Leobala acompanhou o lançamento. Importado do México em 2011, o New Fiesta chegou ao Brasil meio tímido e com poucas configurações. Em 2013, ele começa a ser fabricado no Brasil, em São Bernardo do Campo. Um carro mais completo e com muito mais opcionais. Agora em 2016, uma mudança e dessa vez no coração do carro. O novo motor EcoBoost tem 125 cavalos de potência. Isso faz com que ele torne-se o 1.0 turbo mais potente do mercado. É, além de mais potente, ele também é o campeão em economia. 12 quilômetros na cidade e 15 na estrada. Tudo isso com 1 litro de gasolina. E não é só isso. Apenas 1.500 RPM, a faixa de rotação mais usada no dia a dia, já entrega 90% do torque máximo. Isso quer dizer que as arrancadas e retomadas são mais rápidas. E acelera o carro de 0 a 100 em 9,6 segundos. Mas, que motor é esse, hein? O motor EcoBoost é uma nova tecnologia que a Ford está introduzindo no mercado, que é um conceito que a gente chama de downsize. O que significa? É um motor menor, pequeno, mas que tem a desempenho de um motor maior, mas a economia desse motor pequeno. Ou seja, esse modelo é 1.0, ele tem o desempenho de 1.6, mas o consumo de 1.0. E é a primeira vez que a Ford está trazendo no Brasil dentro de um carro pequeno, dentro de um carro compacto, para testar o mercado, conhecer. E tudo isso, esse desempenho de 125 cavalos, graças ao motor turbo que ele tem. Só que é um motor turbo de uma geração atual, que não tem aqueles problemas que tinha no turbo antigo. Ele tem injeção direta de combustível, duplo comando e várias outras tecnologias, como correr banhada em óleo para diminuir o ruído. Realmente é um carro que a pessoa precisa andar para saber a diferenciação dele de qualquer outro modelo no segmento de 1.0. A chegada do Neo Fiesta reposicionou a linha. Nós mantemos 1.6 na linha, bem equipado. E esse modelo, ele chega na versão topo de linha, na versão máxima, na versão Titânia, porque queremos entregar esse motor que tem um avanço tecnológico com valor agregado. O que significa isso? Significa que o carro vem com muitos equipamentos de segurança, como sete airbags, inclusive airbags de joelho. Ele vem com controle e estabilidade. Ele vem com roda de liga leve de 16. Ele vem com banco de couro, terceiro encosto de cabeça, banco, cinto retrato também no terceiro banco de três pontos. E conectividade com comando de voz em português. E uma série de outros equipamentos. Ou seja, é um carro que é uma opção também para quem quer pegar o médio de entrada. Você pode comprar ele pelo valor com muitos equipamentos. Quem não precisa de um carro muito maior, é um carro bonito, ele tem um design bonito. Quem precisa de um carro pequeno, compacto, para a garagem, para a situação urbana, encontra nele um carro bem equipado, com bastante equipamentos. Com este lançamento, a Ford aposta de um novo segmento, chamado de compactos premiums, que são veículos mais sofisticados. E olha, tem o maior número de equipamentos de segurança do mercado. E olha, tem o maior número de equipamentos.